Com os atrasos inevitáveis da indústria brasileira, mas ai, são 50 canções, 20 delas são inéditas, tem músicas que, o iniciozinho, as primeiras gravações que eu fiz ainda com camisa em 81, 82, músicas que nunca haviam sido lançadas antes em CD, tem minha parceria com o Rausito, tem músicas da minha carreira solo, músicas inéditas, enfim, tem versões que eu fiz de músicas do Led Zeppelin, gravei The Doors, fiz coisas que normalmente eu não faço por falta de espaço nos meus discos, como essa era uma caixa com 3 CDs e que eu queria colocar pelo menos 20 faixas inéditas, então, além de ter concluído a missão de ter feito os 3 CDs, ainda me diverti gravando coisas que eu nunca, na verdade, até nem imaginei que um dia eu tivesse espaço pra gravar, e tá saindo agora na próxima semana, chama Tijolo na Vidraça, e quem quiser ter lá mais rápido, pode ligar aqui no 5541 0301 São Paulo, que é o meu escritório aqui, e a gente manda pelo SEDEX e a pessoa recebe direitinho em casa, sem problemas, ou então pelo site também, pode entrar em contato, é marcelonova.com.br, e a gente viabiliza isso. É, já vamos reservar o nosso, inclusive, né, Marcelo? Não é, meu velho? É, com certeza. São 20 anos de rock'n'roll, né, Júnior? Fazendo rock'n'roll na terra onde toda hora os caras querem inventar uma moda. E nunca precisou rebolar a bundinha, né, Marcelo? Não é, meu velho? Porque eu sou baiano, mas não sou caetano, entendeu? E nem precisou, e nem precisou, viu? E nem precisou, Marcelo, também, apesar de todo o convívio com vocês, querer fazer uma música especial pra quem sempre ele guspiu na cara, né? É, velho, olha, eu lhe digo o seguinte... De um colega seu lá da Bahia, né? Eu lhe digo... Hein? É o caso de um colega seu lá da Bahia, né? É, mas eu lhe digo o seguinte, é... Depois que a pessoa tá morta, né, e no caso de Raul, essa situação se agrava, porque, evidentemente, ele, além de ser uma figura pública, era um homem de um... era um artista de um talento enorme, né, um cara que deixou uma obra indelével, então é muito fácil. Eu posso te dar o exemplo, por exemplo, de John Lennon, que sempre foi um cara, pra falar de um outro cara que tem um talento enorme, quer dizer, um cara que sempre se posicionou da forma como se posicionou, um homem que era ligado aos Panteras Negras, um cara que era inimigo público número um, ele foi proibido de entrar nos Estados Unidos durante um tempo, ele foi negado o visto. Ele era um cara procurado, visto como um perigo iminente para o próprio sistema, porque naquela época o mundo tava passando por uma transformação gigantesca de valores, inclusive, não só essa coisa da globalização econômica que nós temos hoje, mas era uma mudança de valores e hábitos que estavam enraigados nas pessoas há décadas. Então, quando ele morreu, o que é que aconteceu? Eu vi um especial dele na Globo, passeando de mão dada com Yoko no jardim, tocando Imagine no fundo, como se ele fosse um grande babaca, um cara que tava ali passeando pra um lado e pro outro, não tivesse mais nada pra dizer. Então, é muito fácil você manipular a imagem de um artista. Raul, quando vivo, quando ele tava do meu lado, quando nós fizemos 50 shows e gravamos um álbum em parceria, Raul Zito era um rebelde autêntico, era um cara que não tinha gravadora, ele tava sem gravadora. Por que que ele tava sem gravadora? Porque ele era um cara que só fazia o que ele queria, ele não se submetia a esses produtorezinhos de merda que tem aí aos montes, que ficam dizendo, agora você vai botar bateria eletrônica aqui, você vai fazer um Trans Dance Hip Hop Incorporations ali, entendeu? Então, ele era um cara que toda a indústria queria evitar. Ele dizia, não, Raul Seixas não, Raul Seixas é problema, Raul Seixas não, Raul Seixas, porra, Raul Seixas é alcoólatra, é cachaceiro, ele não vai cumprir os compromissos que assume. Raul Seixas era sinônimo de problema. Agora que ele tá morto, aparece um monte de bom samaritano dizendo, ai Raul, Raul meu filho, ai Raul, entendeu? Então, sabe o que que acontece? Acontece que é muito fácil manipular um cadáver. Nego quer vender livro, nego quer vender disco, nego quer vender o diabo em cima do cadáver de Raulzito. Agora, eu além de ter sido fã de Raul, isso desde garoto, quer dizer, independentemente disso, e independentemente até dele ter sido meu parceiro, que foi uma consequência da nossa amizade, e aí era o que eu ia dizer, independente de tudo isso, nós éramos amigos, ele vinha na minha casa e eu ia na casa dele. Nós andamos juntos, quase uns 5 ou 6 anos nós andamos juntos, entendeu? Porque ele não precisava de mim pra nada, e vice-versa, e nem eu dele pra coisa nenhuma. Eu tinha meu trabalho com minha banda, ele tinha a carreira dele, nós tínhamos sim uma afinidade de irmãos de sangue, de brother, entendeu? E que levamos isso pro palco, e que levamos isso porque, de qualquer forma, éramos dois caras que não tinham nada a ver com a cena do rock brasileiro. Dois caras que não tinham absolutamente nada a ver com essa história mercadológica boba, de que uma banda num disco grava funk, no outro grava técnico, no outro vira punk, no outro é acústico com... E por aí vai. Então, brother, eu acho que no dia do aniversário de Raul, a gente não devia ficar imaginando essa babaquice que se tornou Raul, ai Raul, meu Deus, Raul. Não, Raul era um cara escroto, escroto no bom sentido, naturalmente. Por que escroto? Porque ele contestava, porque ele incomodava, porque ele não botava azeitona na empada de ninguém. Ele tinha um discurso próprio, ele era um artista absolutamente íntegro. Então, quando se fala em comemoração, aí vem aqueles caras que vivem fazendo, que imitam e deixam a barba pra ficar parecido, e põe isso, e põe o quê? Ele bota o cabelo cacheado, e faz não sei o quê. Aí vem o outro que quer vender o livro, o outro que quer vender o CD, o outro que quer vender a missa, o outro que quer vender o incenso. Raul Seixado era nada disso. Raul Seixado era um artista único, um provavelmente, até prova em contrário, a pedra fundamental do que veio a se chamar rock brasileiro, foi ele, tá certo? No sentido de texto, porque já existia rock no Brasil antes de Raul, mas ele foi o primeiro a inserir dentro desse rock, ele inseriu mordacidade, ironia, sarcasmo, e acima de tudo, pertinência. A primeira vez que eu ouvi Raul cantando, aí já não era mais Raulzito, eu digo, como Raul Seixas, eu ouvi Ouro de Tolo. Quando eu ouvi aquela frase, eu devia estar contente, porque sou dito cidadão, respeitado, ganho quatro mil por mês, e tenho carrão, tenho isso, tenho aquilo, mas eu acho isso tudo uma merda, que era exatamente isso que ele estava falando. Ele foi não só de encontro aos valores da classe média da época, como de qualquer classe média dessa época também, mas ele dava a mim, a você, ao ouvinte, a possibilidade de se identificar com o que ele estava falando, que era muito diferente de você ligar o rádio e ouvir a MPB da época, que dizia, ai, o parquinho, o solzinho azul é lindo, e a sã até manhã, sutiã, a velã, a cor do céu é maravilhosa, tá certo? É, tá certo? Aí de repente você diz, pô, o que esse cara está falando? Que porra de babaca é esse que está falando essa história de, minha vida não é um barquinho, eu não passo minha vida num barquinho, o céuzinho não tem nada de maravilhoso, eu tenho que trabalhar para manter minha família, eu tenho um emprego, eu tenho uma responsa, eu tenho que correr atrás das coisas, eu tenho que me desenvolver como pessoa, como indivíduo, e fica esse negócio do barquinho que vai, da luzinha, do solzinho, aí de repente, meu irmão, vindo do nada, vem um cara e diz, olha meu irmão, você queria ter um carrão? Eu também, eu já tenho, você queria ter dinheiro na conta bancária? Eu já tenho, você queria ter sucesso? Eu já tenho, mas só que eu acho tudo isso muito pouco diante do que eu quero chegar, diante do que eu pretendo chegar, Raul Seixas na verdade era isso, brother, era expandir limites, era expandir possibilidades, não é essa coisa pequena do, ai Raul, ai Raul, isso é babaca, você tá entendendo? Isso é pequeno, Raul era um artista muito grande, cara, muito intenso, a obra dele reverbera nos nossos ouvidos e nos nossos corações até hoje, você ouve uma letra de Raul de qualquer disco dele, você sempre tira alguma coisa que você possa pensar sobre, e no Brasil, é proibido pensar, né? No Brasil é proibido você checar as possibilidades, no Brasil você tem que obedecer, ser um bom cordeirinho, ir pro Gugu, ir pro Gugu e pro Ratinho, dizer que você é um artista de sucesso, que o seu disco é maravilhoso, que você já vendeu 500 mil cópias, e que você, em suma, é o que há de melhor, por isso, no dia do aniversário de Raul, parabéns, Raul Zito, porque através dele, através dele, nós todos, fãs, amigos, artistas, público, enfim, todos nós, tivemos a chance de nos confrontarmos com a arte, com a arte, em seu estado mais puro, arte febril, descontrolada, criativa, viva Raul Zito. É, e essa, essa importância de se pôr o Marcelês ao vivo e sem corte, sem censura nenhuma, é justamente isso, por a verdade nua e crua de Raul e não essa babaquice que ele próprio tem falando, mas Marcelo, o que eu quero saber de você também, é se de repente ficou algo inédito que foi feito entre você e o Raul, de repente alguma letra de música que ficou pela metade, ou alguma coisa assim. Mas todas as vezes que eu penso em acabar, eu desisto, porque, o Panela, foram dez canções no Panela do Diabo, eram oito em parceria, minha e dele, uma dele sem a minha participação, que foi uma música dele com a Kika, e uma música minha sem a participação dele, que foi quando eu morri. Então, todas as vezes que eu pego na letra, e até tenho trechos gravados da música com a voz dele e minha, tem um trecho da letra, inclusive, interessantíssimo, que ele, que, 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 eu quero dizer, que essa merda toda que tá aí rolando, é culpa da igreja católica. Sensacional. Mas eu nunca peguei pra acabar, cara, você tá entendendo? Eu nunca peguei pra acabar, porque dava pra fazer um tratado filosófico, em cima de uma frase dessa, de que toda merda que tá espalhada por aí, é culpa da igreja católica, né, que nos inseminou, com a culpa, com o pecado, com Deus, com o inferno, com o perdão, com todas essas, esses fantasmas, que, nos atormentam, em maior ou menor escala, né, veio tudo de lá mesmo. Então, eu sinto, às vezes, vontade de concluir, porque, é, é um tema desafiador, mas, ao mesmo tempo, eu sinto falta dele, dizer, ei, Raulzinho, o que é que a gente vai encaixar aqui? Põe isso aqui, porra, ficou legal, Marcelino? Não, não ficou não, vamos mudar, vamos botar aquilo. Enfim, na verdade, eu me considero um cara, não só satisfeito, em relação a isso, como um cara, privilegiado pelo destino, porque o que eu tinha pra fazer com o Raul Seixas, eu fiz com ele do meu lado, velho, entendeu? Eu fiz com ele do meu lado, fizemos juntos, então, eu não preciso mais desse negócio de estar querendo, entendeu? Ficar circulando o cadáver de Raul. O cadáver de Raul é igual ao meu, quando eu morrer, vai ser igualzinho ao seu, ao de quem quer que seja, cadáver é cadáver, o que interessa em Raul, não é o corpo que se foi, é a obra que ficou, brother. Falando um pouco agora de Marcelo Nova, Marcelo Nova, todo mundo sabe, tem um texto assim, muito contestador, já pensou em, de repente, escrever um livro, Marcelo? Rapaz, eu acho que não, porque tudo que eu tenho pra escrever, eu escrevo nas minhas canções, entende? Eu não tenho, talvez, o talento pra escrever um romance, um épico, fazer o grande romance brasileiro. Mas um sarquismo, um sarquismo, de repente. É, escrever 500 páginas, não, o meu texto, ele é em forma de verso, e tem uma, tem um condicionamento de métrica, então, eu prefiro trabalhar nesse formato, porque é o que eu sei, é o que eu gosto, e quem quiser saber sobre, sobre o que é que Marcelo tem a dizer, na verdade, é ouvir o que eu fiz, ouvir o que eu gravei, ouvir minhas músicas, eu tô nelas. Já teve, inclusive, isso noticiado pela internet, a gente não pode acreditar em tudo que tá na internet, mas, de que o Marcelo havia, assim, uma possibilidade de sair com um CD em poemas, com poemas, algo desse sentido. É verídico isso, Marcelo? É, eu não sabia que tinha saído na internet. Pessoal é rápido, hein? Mas, na verdade, é que, enfim, existem pessoas que sabem, eu fico impressionado com isso, existem pessoas que sabem mais da minha vida do que eu mesmo, às vezes, e isso é uma coisa que provavelmente eu devo lançar no próximo ano, que é um disco bastante diferenciado de tudo que eu já fiz, porque não tem música. São textos que eu escolhi aleatoriamente, na minha obra, digo ela de um modo geral, músicas que eu fiz com Raul, que eu fiz sozinho, que eu fiz com camisa, não importa, eu escolhi algumas canções, e gravei, fui num estúdio de um amigo meu, fizemos uma brincadeira, eu, ele, o Johnny também, fazendo uma coisa, uma espécie de música incidental, no fundo, são poemas com sonoridades, com percussão, com barulho de trovão, sem música, a ideia não é fazer música, porque as músicas já existem, e aí a gente foi gravando uns poemas, e vamos ver o que vai acontecer disso. Mas vai demorar ainda para sair. Vai demorar. É, o que está para sair agora é essa caixa, que chama Tijolo na Vidraça, sai na próxima semana, na sexta-feira, e eu só queria repetir o número do telefone, para quem quiser tê-la de imediato, é São Paulo 011, o telefone é 5541-03-01. quem não conseguir anotar, liga para o Júnior aí da rádio. Com certeza. Que ele sabe. Com certeza. Marcelo, para encerrar a nossa conversa também, a respeito do Eric Burdon, parece que ele gravou algumas canções suas, assim, em inglês, se eu não me engano, Coração Satânico, aconteceu de fato isso, e foi lançado em serena? Coração Satânico, que agora se chama Satanic Heart, e a garota da motocicleta também, que é a Motorcycle Girl, enfim, é mais uma dessas coisas boas, que acontecem na minha vida, cara, eu ouvia Eric Burdon, quando eu era um garotinho, eu tinha 15 anos, e ouvia, E vinte e tantos anos depois, eu estou no estúdio com o Eric Burdon, gravando Don't Let Me Be Misunderstood, só que aí foi o início de uma amizade entre nós, nós acabamos desenvolvendo uma relação de amizade e de trabalho, e agora em outubro, entre outubro e novembro, está saindo o primeiro disco dele com músicas inéditas em 10 anos, porque na década de 90 ele só lançou dois discos, e ambos foram ao vivo, então é uma espécie de volta dele, depois de 10 anos sem gravar músicas inéditas, e nesse disco, que vai sair em outubro e novembro, entre outubro e novembro, tem quatro músicas minhas, e com ele, enfim, eu estou super satisfeito, porque eu jamais imaginei isso, aliás, eu jamais imaginei que um dia também eu ia estar no palco com o Rausito, eu jamais imaginei que Chuck Berry ia tocar, ia fazer show usando minha guitarra, e essas são minhas medalhas, cara, você entende? Porque se por um lado eu tenho disco de platina, disco de ouro, eu também tenho disco de couro, que é quando não vende droga nenhuma, entendeu? Eu já subi muita montanha na minha vida, Juninho, meu querido, e também já desci muita ribanceira, já me ralei todo, entendeu? Não sou mais maranheiro de primeira viagem, e não faço parte desse corinho de bunda mole que está solto aí, que fica querendo confete e aplauso, ai, olha como a roupa dele é linda, olha o sorriso dele que maravilhoso, olha como ele é sensacional, isso não é ser artista, isso é ser babaca, você entende? Então, na verdade, o compromisso do artista é com o exercício de criar, e há muito tempo, não vejo no Brasil, com raríssimas exceções, é bom dizer isso, porque elas existem, as exceções existem, quer dizer, é um crime, cara, um artista como o Jardis Matalé, não ser conhecido, por exemplo, da garotada, entendeu? Um cara como o Walter Franco, não ser conhecido da garotada, são artistas que diziam, ele sim, tá no Faustão, todo domingo, mostrando como é que se faz música, como é que se faz letra, o que é compor, entendeu? Não é esse bate-cum, bate-culhão que tá aí, sou da esqui-tum, 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 ah, meu, a mão volta pra mim, você é afro do meu jardim, você tá entendendo? Então, alguém tem que dizer isso, eu sei que não é simpático, né? Mas eu também não sou candidato a galã de novela das oito, posso querer ser simpático também, entendeu? Acho que o mais importante de tudo, bicho, é o que a gente faz de verdade, as pessoas, os artistas que interessam, são as que são de verdade, esse oceano de coisa falsa, falsificada, fake, que tá aí, é, bicho, daqui a dois anos ninguém lembra mais, cara, entendeu? Ninguém lembra mais, se vai chegar um tempo aí que você vai ligar a televisão, e metade dessa gente que hoje é considerada a grande atração, vai desaparecer, e o que é pior, ninguém sequer vai sentir falta, broga. Então, ok, eu garanto também, dentre as coisas que você jamais, jamais imaginou, de que ia estar conversando comigo nessa tarde, né, Marcelo? Pois é, mas eu converso com você, que é um amigo, com prazer, converso com meus amigos com prazer, cara, eu não sou inacessível, eu não moro numa torre de cristal, eu não sou Michael Jackson, entendeu? Então, meu amigo, quando você quiser conversar comigo, quando você quiser me dar o prazer de falar com teu público, com teus ouvintes, você me liga e a gente conversa, eu sou o mesmo Marcelo Nova de sempre, velho. Tá ok, aguenta aí fora do ar, vamos bater um papo, enquanto isso, o Roda, ele morreu, mas Marceloza tá vivo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.